Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani convido vocês para uma enquete Simetria, um corpo simétrico Você sabe o que é um corpo simétrico? Você consegue entender o que é uma simetria? A relação entre os membros inferiores, extremidades, superiores? Eu estou aqui com meu querido amigo Batata, árbitro, treinador de poses e educador físico Vamos tratar sobre dois assuntos Primeiro, como construir um corpo simétrico? O que é simetria? Segundo, treinamento de poses, poses, quais são as poses que valorizam ou desvalorizam um atleta no palco? Para você que é uma pessoa que está construindo um físico, vai valer como construir um corpo simétrico E também tirar a curiosidade de como é que um atleta se comporta bem no treinamento de poses e no palco Batata, você já viu alguém ganhar porque pousa melhor? Eu já vi atleta perder porque não sabia pousar E dá muita diferença essa coisa de o atleta saber fazer a pose correta por árbitro, entendeu? Porque nós árbitros, eu só vou julgar o que eu enxergo Se no momento que eu olhar para o palco e o atleta não estiver alinhado na pose, a minha visão vai passar desapercebida e eu vou olhar para o atleta que está mais encaixada na pose Então pose ganha campeonato sim Eu no meu campeonato, no Mr. Santos, eu conheci um atleta com físico fenomenal Só que na hora de ele fazer a extensão de dorsal, em vez de ele estender o dorsal dele, ele encolhia Como é que o árbitro vai saber que o dorsal dele é bom? Mas o problema, Renato, é o que acontece, os atletas não conhecem o próprio corpo Entendeu? Então às vezes ele não entende o que é uma adução de escápula Entendeu? E você tem que ensinar ou manipular o atleta na pose para ele entender como que é expandir o dorsal O atleta não conhece o próprio corpo, não tem aquela consciência corporal E isso na pose dá muita diferença Na pose e no treinamento para ter um termo mais simétrico Exatamente, entendeu? Galera, nós convidamos a galera do time Darkness aqui para a gente entender e conversar um pouquinho sobre pose Vamos sacar a camisa dessa galera aí, vamos entender o que é um corpo simétrico E o Batata vai dar algumas orientações sobre pose Explica para a galera, o que é um corpo simétrico? O que é um físico simétrico? Simetria, no plano sagital, lado direito e esquerdo Então o atleta tem que ser simétrico tanto do lado direito como esquerdo Entendeu? Quando ele estiver fazendo a pose Exemplo, o bíceps direito tem que ser simétrico ao bíceps direito, esquerdo Nós podemos também falar que um corpo assimétrico é um ombro muito largo, com um braço muito fino Um dorsal muito extenso e pouco peitoral? Sim, com certeza, entendeu? Eu posso dar um exemplo aqui, ó Vem cá, Dionísio, vem cá, vem de frente aqui, ó Relaxa Se eu colocar três círculos assim no ombro, no braço e no peitoral Esses três círculos, eles têm que estar parecidos com esses três círculos desse lado Tanto lado direito e esquerdo Quando esses três círculos forem parecidos, o atleta está simétrico Então se ele tiver um, vai, o ombro, o círculo maior, o braço, o círculo menor e o peito, o círculo médio E aqui desse lado a mesma coisa, ele está assimétrico Uma pessoa que está fazendo a construção de um físico Pode ser um físico bonito Um físico bonito é igual a um físico simétrico, não é verdade? O que ela tem que se preocupar quando ela está treinando? Eu tenho comigo que o espelho é o melhor amigo Sim, o espelho é o melhor amigo Eu até estava brincando com o James aqui na hora ali que ele estava brincando nas poses Eu comecei a corrigir um pouquinho dele E ele começou a perceber e começar ele mesmo se posicionar na frente do espelho Para melhorar o alinhamento da pose Ele consegue fazer isso Ele vai ter que entender a pose O atleta tem que entender a pose Não adianta ele chegar e ir na frente do árbitro e fazer de qualquer jeito Ele tem que entender o que ele está fazendo Onde que ele tem que contrair a musculatura para mostrar para o árbitro Bom, cadê o Fabiano? O James participou de uma competição nesse sábado passado Então ele está com um físico de pré-contest E o Fabiano está em preparação para uma competição agora Que é a Muscle Contest que vai ser no dia 28 de abril Então ele já está com um físico bem adiantado Inclusive muito bem adiantado Vamos aproveitar aí a condição física desses dois atletas E o Batatinha vai passar um pouco aí Umas dicas para você que gostaria de ser um atleta Ou que tenha curiosidade sobre como é que funciona a pose E para você, atleta, que às vezes vacila na pose Sabe qual é o problema, Batatinha? Ô, Horst, já percebeu? Tem atleta que faz seis meses de preparação E não se preocupa com pose Você é um cara que eu vejo treinando e pousando sempre Você continua, apesar de treinar competir há muitos anos Sempre treinando pose, né? É muito importante Ele estava até falando com o James agora há pouco O condicionamento no palco, às vezes, faz você ganhar um campeonato Um cara que está com um shape melhor do que você E não acaba conseguindo fazer as poses No segundo confronto, por exemplo Eu não me conformo, às vezes o atleta passa seis meses de uma preparação E às vezes perde porque não faz a pose Porque não acerta a pose, não encaixa a pose O que foi ele? Não gosta de treinar pose, Horst? Esse vídeo aqui também é uma homenagem ao Giga Que não gosta de treinar pose, entendeu? Então vamos lá A pose, ela é construída num bloco Então você tem que pensar do pé pra cima, tá? Então quando vocês encaixarem a parte das pernas Vocês vão ter as pernas contraídas pra finalizar a pose em cima Então toda a pose é construída dos pés até as cabeças Qualquer pose Duplo vis, expansão, peitoral, de costas O disco de costas, expansão de dorsais Tríceps e abdominal e coxa Todas as coisas são construídas dos pés até a cabeça Você tem que pensar em bloco Qualquer coisa que sai o corpo por um todo Com a pontuação isométrica, ok? Vai lá, semi-relaxado Encaixa a pose Vai lá Encaixa Vai lá Incline um pouquinho pra frente do seu tronco Isso, porque o árbitro vai te olhar de baixo Ok? Isso Vai vir aqui pro bíscos Vai vir aqui pro bíscos Vai vir aqui pro bíscos Com os pés levantados Com a ponta do pé Encaixa a perna Afasta mais a perna, tá vendo? Afasta mais Mais Isso Desata o pé, gente Qualquer pra cima Qualquer pra cima Isso Beleza Engira um pouquinho de pouquinho Um pouquinho Isso Um pouquinho de pouco Aí Isso Caixa um pouquinho mais a mão, gente Isso Vai Caixa aqui Isso Nessa pose é muito importante O alinhamento dos braços Aqui, ó Ok? Tá bem balinhado Isso Balinhamento da ponta Isso Chega lá Isso Chega lá Isso Entendeu? Ok O macete que eu dou pros atletas Abre o dedo aqui, ó Abre esse dedo aqui, ó Abre esse dedo aqui, ó Abre esse dedo aqui, isso Você vai apontar ele pra ele do seu olho Quando ele Você chega Você tá na frente do espelho Você tá treinando a pose na academia ou na sua casa Você abriu o dedão A posicionou pra ele do seu olho E quando ele tiver apontado você fecha a mão E contrai Isso Vai lá Abre o dedo Posicionou pra ele do olho E fechou Com os dedos Isso Inclina um pouco pra frente Isso Ok Nessa pose é importante Os atletas, um erro dos atletas É eles querem contra o abdômen Não precisa Nós árbitros a gente não precisa do abdômen Nessa pose a gente vê o dorsal do atleta A parte de braço Ok? E as pernas Que a gente tem que ver o x do atleta Ok? O bodybuilding Beleza? Expansão de dorsais Espera Primeira perna Primeira parte das pernas Encaixou a perna Finaliza a parte em cima Espera Estira Faz como é difícil Porque isso Vai jogando o dedo pra frente Isso Contrai o peito Contrai Isso Vai Pujar o dedo pra frente Isso 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 Contração Contração Isso Boa Não esquece a perna Isso Respira Mais uma pose Vai lá Peitoral melhorado Primeiro Um toque que eu dou pros atletas quando eu ensino de pose Gira de lado Os pés paralelos Os dois pés paralelos Isso Aí essa perna Que você tá pro árbitro Você vai flexionar ela Vai lá Flexiona 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 a perna aqui Isso Levanta uma penada Primeira coisa Relaxa Isso Aí você vai mastigar a perna contra a outra Relaxa 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 Encaixou a perna Vamos fazer do tronco agora Mão na frente As duas mãos Assim 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 Isso Essa mão aqui segura na massa Aqui ó Isso Firma Essas Isso Esse ossinho aqui ó Você vai raspando na sua virilha até chegar aqui ó Nesse ossinho aqui ó Chegou aqui você para Isso Olha lá Esse ossinho vem mastigando Mastigando Chegou aqui para Lembra que